Olá, meus amigos da JPTV, muito bem-vindos aqui, Ciro Motini! Motini, você por aqui? Motini, sim, estou aqui para falar de vendas. A minha palestra na cidade de Leme foi incrível, arrasadora e demolidora. Como encantar clientes, marketing pessoal, comunicação, abordagem, fechamento, como vender mais. E olha, eu, Motini, posso estar aí nas suas idades, cirumotini.com.br. Vamos vender, vender, vender. Um abraço a todos, obrigado pela audiência e até breve.